E essa semana é semana de GitHub Universe, então bora falar um pouquinho das novidades que surgiram no evento que está rolando lá em São Francisco. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal, até um vídeo extra na semana. Eu já lancei um vídeo essa semana e estou trazendo aqui mais um, mas é por um motivo bastante interessante que eu tenho certeza que vocês vão também gostar de mais esse vídeo. Essa semana está rolando lá em São Francisco, nos Estados Unidos, o GitHub Universe, que é o evento anual do GitHub, onde eles trazem os lançamentos, novidades e acontece uma série de outras coisas lá no evento. Eu tive presencial nas duas últimas edições do evento, um evento realmente bem bacana, bem legal. Esse ano eu infelizmente não consegui presencial, mas marquei lá a minha pequena presença no hall dos GitHub Stars, lá tem a minha estrelinha lá no chão com o meu nome. Bem legal eles lembrarem assim da gente, que faz parte do programa. E esse ano também o evento é um evento especial, porque marca os 10 anos do GitHub Universe. Bem legal. É uma pena que eu não tenha conseguido ir, mas espero ir na próxima edição, tá? Mas e aí, o legal desse evento é que, como eu disse, o GitHub traz pra gente novidades. Tudo que tem de novo e lançamento do GitHub pra esse ano e pro ano que vem, é claro, porque o próximo evento é só lá no fim do ano também, é apresentado neste evento. Então, pra gente chegar de enrolação, vamos dar uma olhadinha no que a gente teve hoje aqui de anúncios, e foram anúncios bem legais, tá? Mas antes da gente dar uma olhadinha, falar melhor sobre eles, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos pra que também a gente consiga alcançar mais pessoas. E já comenta aqui o que você tá achando do evento, se você tá acompanhando, se você acompanhou as novidades. Se você tá lá em São Francisco, o que você tá achando do evento presencial também, comenta aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse evento que é tão bacana, tão legal. A primeira das novidades aqui que nós temos lá no GitHub Copilot é a possibilidade de você usar outros modelos de LLM, né? Recentemente, quando a OpenAI lançou o O1 Preview, o GitHub fez alguns testes lá disponibilizando o O1 Preview direto no GitHub Copilot, onde a gente pode selecionar os idiomas, selecionar os idiomas, a gente pode selecionar o LLM que a gente quer usar. Então a gente tinha o 4O e também o O1 Preview. E agora, isso tá sendo expandido. Então agora a gente, além desses dois modelos, a gente também tem a possibilidade de usar o modelo da Antrofic Cloud 3.5, que é um modelo bastante interessante, eu tenho feito vários testes com esse modelo e a gente tem alcançado resultados bem legais pra diversos pontos ali na parte de assistência com código. E também a gente consegue usar o Google Gemini ali dentro. Então, você vê, agora o LLM está se aumentando cada vez mais. A gente não tá tendo só modelos OpenAI no processo. Então a gente tem o GPT-4O, o O1 Preview. Agora também tem o modelo Cloud Dantrofic e também o Google Gemini. Então a gente tem aí cada vez mais possibilidades de nos apoiar na geração de código, na geração de sugestão, de informação nos nossos projetos com inteligência artificial e com GitHub Copilot. Bastante interessante. E o legal da gente ter esses modelos disponíveis é que a gente até pode comparar o resultado entre todas elas e ver ali quais são os mais interessantes. Eu posso perguntar pra um, perguntar a mesma coisa pro outro, comparar e ver a qualidade do que tá sendo gerado. Bem interessante e traz mais poder pra nós usarmos no nosso dia a dia. Outra novidade vem em conjunto com o GitHub Copilot Workspace. É uma função que já tá em preview há algum tempo, onde nós temos ali um assistente avançado, né, pra poder nos apoiar com implementações. Eu não me recordo se eu já gravei vídeo sobre ele aqui no canal, mas eu apresentei sobre ele numa palestra recente, que eu me lembro que você consegue direto no seu repositório, por exemplo, criar uma demanda pra apoiar você a melhorar uma implementação, corrigir um problema no código. E o GitHub Copilot Workspace consegue entender o que você precisa, criar um plano de implementação e implementar isso pra você e já criar o seu pull request. É uma função bastante interessante que apoia a gente aí nesse processo de criação de código, correção de código de uma forma mais avançada. Agora, isso tá vindo com mais duas features interessantes. Uma delas é o Autofix, que existe já aí pro GitHub Copilot, focado na parte de correção de vulnerabilidades, usando o CodeQL. E agora também tá vindo a parte de CodeReview. Então, sugestões ali vão ser feitas pelo GitHub Copilot e te apoiar ali dentro do Workspace na implementação e teste disso. Eu ainda não tenho acesso, eu quero testar esse negócio, porque parece que tá bem interessante ajudar a gente também aqui no processo de CodeReview com o Fix, tá? Mas assim que eu tiver acesso a isso, eu trago novidades aqui pra vocês também. Pode ter certeza, porque parece ser uma feature bastante interessante que vai trazer mais produtividade pra gente também. Porque o Workspace por si só já é uma solução bastante interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testar isso aí. O Workspace eu tenho acesso já. Eu vou tentar gravar um vídeo em breve. Se eu não tiver conseguido acesso ainda ao Review mais o Autofix, eu vou fazer só do Workspace. Conseguindo dos outros, eu agrego os outros aqui também. Mas é uma feature bastante interessante que realmente ajuda muito. Muda um pouco o nível aqui da parte do assistente de código, tá? Uma outra coisa que veio aqui também é o GitHub Spark. A ideia dele aqui é você usar linguagem natural pra poder criar ali pequenos programas. Então, pelo que eu entendi disso aqui, você vai conseguir criar micro-apps de uma forma bem mais simplificada, usando linguagem natural ali dentro do GitHub pra te suportar nesse processo. Também parece bastante interessante e é outro negócio que eu tô doido pra testar aqui também. Já tô na whitelist aqui. Já tô na waitlist, melhor dizendo. O whitelist seria uma lista branca e não faz sentido nenhum. Mas eu tô na waitlist aqui também, aguardando acesso pra esse. E tendo acesso, já trago o vídeo pra vocês aqui também. Mas essas eu diria que são as principais e que me chamaram mais atenção de todas as novidades aqui, a Code Review dentro do Workspace me parece uma questão bastante interessante. E a parte da seleção de modelos dentro do GitHub Copilot me chamou muito a atenção. Porque hoje eu já trabalho com vários modelos de LLMs diferentes. Então, eu já vejo aqui que alguns modelos são melhores pra umas atividades, melhores pra outras. E dentro do Copilot a gente tava até então limitado a um modelo específico ou a um set de modelos específico, como eram os modelos do OpenAI, né? Então agora, com essa abertura pra outros modelos, como por exemplo o Antrofic ou mesmo do próprio Google Gemini, a gente consegue abrir muito mais o leque aqui pra ter mais opções de o que vamos usar, como vamos usar. E isso realmente é bem legal. Mas bom, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Um vídeo rapidinho, só falando dessas novidades aqui pra gente se manter atualizado. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui também. E não deixa de assistir o GitHub Universe também pra você ver tudo isso rolando lá dentro, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço.